Música Foram inauguradas as iluminações de Natal em Torres Vedras. Vamos assistir à inauguração e dar uma volta pela cidade. E o que é que vai acontecer hoje? Porque eu a pergunto aqui para os mais pequenos. O que é que acha que nós estamos aqui a fazer? O que é que vai acontecer aqui? Vai! Ah, eles já sabem que afinal o que vai acontecer aqui é acender as luzes do Natal. É efetivamente isso realmente o mais importante para este momento. É simbólico porque estamos iniciando realmente esta fase da talícia. Esta fase de encontro, de maior encontro entre as pessoas. De maior sentido de comunhão, de maior sentido da própria comunidade. Em que as famílias tendencialmente se juntam mais. Em que os meninos são mais com os seus primos e com os seus amigos. Vão ter alguns dias de férias. E portanto, é uma época. Não é apenas uma data. Esperemos que, obviamente, também os mais velhos, também os pais, aproveitem bem os nossos mercados de Natal. O nosso comércio tradicional e que possam viver Natal de uma forma harmoniosa aqui, em todos os Vedras, no nosso escritório, no nosso presente, em cada um dos espaços das suas casas e, naturalmente, em tudo aquilo que o nosso tutelar proporciona, e é muito, aquilo que em termos de atividades existe, e está no site da terra municipal, que todos podem consultar. E agora, desejando a todos um santo e feliz Natal, dias de muita brindadeira para os mais jovens, dias de muita harmonia e felicidade para todos, vamos ter que, então, ir acender as luzes, creio eu. Obrigado. 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 E vai ficar as nossas lâmpadas rodas e vai ficar aceso durante muitos dias. E vai ficar as nossas lâmpadas rodas. E após o ligar das luzes, deu-se a chegada do Pai Natal. Cumprimentou crianças, adultos, visitou o Mercadinho de Natal, no Jardim da Graça. E vamos acompanhá-lo então num breve passeio pela cidade, em especial pela zona histórica, onde poderemos apreciar as iluminações de Natal também aí existentes. E vamos lá. 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 Tchau. 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 E pela nossa parte resta-nos desejar-vos um bom Natal, umas boas festas e um feliz ano de 2025. Sejam felizes, por favor. Tchau. 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 Tchau.